Fala aí, rapaziada! Eu tenho uma novidade muito massa, muito bacana pra você, torcedor Tricolor. Ontem a Sócios.com lançou os Fan Tokens do Bahia e muito bacana você ficar sabendo que tem 10 camisas autografadas pra serem sorteadas pra quem baixar o aplicativo clicando aí no link da descrição e favoritar o Bahia. Colocar o Bahia como seu time favorito. E se ligue, viu? Pegue a visão porque esse lançamento se dá em três etapas. A primeira, hoje, você se cadastrando lá pode adquirir o Fan Tokens do Bahia até 5. Amanhã, a partir das 10 da manhã, você pode adquirir os Fan Tokens do Bahia até 25. E do dia 13 ao dia 14 deste mês de outubro, das 10 da manhã do dia 13 até as 10 da manhã do dia 14, você pode adquirir de maneira ilimitada até acabar o estoque de 50 mil Fan Tokens. Então, cara, vai lá porque você tem direito a alguns benefícios exclusivos, a experiências inesquecíveis e muito mais. Compre os Fan Tokens do Bahia que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Clique no link da descrição, baixe o aplicativo da Sócios.com, favorite o Bahia, bote o Bahia como seu time favorito e adquire os Fan Tokens pra você poder ter também seus benefícios, beleza? Não perde tempo, adiante do seu lado. E agora, vamos pra mais um vídeo do canal. Fala, nação, tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço Nari, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do esquadrão de aço, muita informação no dia de hoje pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil, ajuda demais, se inscreve, ativa o sininho, 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12 e 18 horas e, claro, compartilha com geral pra dar aquela moralzinha extremamente importante pra gente, beleza? Rapaziada, a primeira informação está na sua tela, no dia de ontem o Bahia postou, o Bahia lança pacote de medidas para esclarecer toda e qualquer dúvida sobre a proposta de constituição de sociedade anônima do futebol do clube, leia tudo no sócio digital, lá no sócio digital você vai poder ver de maneira mais aprofundada, mas o presidente do Conselho Deliberativo havia antecipado isso em live no nosso outro canal, youtube.com.br, quando ele disse que nenhuma pergunta ia ficar sem resposta, como o próprio Guilherme Belintani havia comentado. O presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez, tinha comentado nessa live que ia ser lançado algumas medidas aí pra que o torcedor tivesse suas dúvidas sanadas, tá? Então você que fizer qualquer pergunta referente ao contrato vai ser respondido. Vai lá no sócio digital, dê uma olhada pra você ficar por dentro, ficar antenado e esclarecer aí os seus pontos específicos acerca da sociedade anônima do futebol que está prestes a ser aprovada pelo sócio em Assembleia Geral Extraordinária, né? Pelo sócio do Esporte Clube, aí após, evidentemente, aparecer do Conselho Deliberativo. Tá? Rapaziada, outra informação do nosso plantão de hoje é uma curiosidade, uma curiosidade muito bacana, muito legal pra gente que gosta de ver o destaque dos nossos pratas da casa, né? Jogadores que a gente tem um carinho muito grande, como é o caso de Talisca. A Raiza Simplício, que é setorista do Flamengo, mas também traz informações gerais aí, muito relevantes sobre futebol, trouxe uma informação importantíssima. New Way, empresa de inteligência artificial, usou a tecnologia para convocar a seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. A lista, Alisson, Ederson, Danilo, Emerson, Alexandro, Teles, né? Alex Teles, Marquinhos, Chagos Silva, Felipe, Militão, Casimiro, Arthur, Talisca, Rafinha, Coutinho, Paquetá, Neymar, Jesus, Firmino, Richardson, Matheus Cunha e Lucas Moura, ou seja, base de dados pura, análise de números, performance recente e outras coisas mais, tá? Então tá aí o nome de Talisca, que pouco foi visto, pouco foi observado, chegou a ser convocado, mas foi pouco utilizado, aí não teve chances aí na seleção, hoje dificilmente jogando lá no mundo árabe ele vai ter alguma oportunidade com o Tite, ainda mais porque a lista da Copa do Mundo aí já tá fechada, né? Já tá na mente de Tite definida, mas é bacana a gente ver o destaque de Talisca a esse ponto, né? Muita gente sonha com Talisca sem um dos nomes do Grupo City, mas na realidade de hoje é complicado, mas seria extraordinário, porque é um jogador que tem identificação, é um jogador que gosta muito do Bahia, foi revelado aqui e que joga muita bola, né? Rapaziada, já que a gente não pode falar sobre vinda de Talisca, vamos falar sobre quem pode ficar pra próxima temporada, e a esposa de Lucas Mugni, Luquitas Mugni, argentino, meio campista do esporte do Bahia, falou nas redes sociais, perguntaram pra ela lá na caixinha de perguntas, o que tá achando do Bahia e da Bahia? E ela respondeu que quer ficar, né? E aí com isso ela disse que já falou tudo, né? O desejo dela é de ficar. E meu amigo, quem manda no homem é a mulher, não tem jeito não, tá? Isso ela falou, provavelmente Mugni também deve ter esse desejo, tá? Então tá aí a fala da esposa de Lucas Mugni sobre querer permanecer na Bahia, querer que ele permaneça no Bahia. Será que vai acontecer pra próxima temporada? O que é que você acha? Qual o seu palpite com relação a Mugni? Um dos jogadores importantes do Bahia nessa temporada 2022. Na temporada 2021 também, apesar dos paisares, ele teve seu destaque, mas com a chegada do Group City a gente vê ainda tudo como uma incógnita, né? Pode ser que muita coisa mude. Galera, eu falei pra começar o vídeo sobre os fã tokens do Bahia, sobre a parceria do Bahia com as sócios.com e cara, teve destaque até lá no México. Lá no México eles postaram aqui o limite na primeira etapa de 24 horas, eles falaram aqui sobre a data que vai ter um novo limite e outras coisas mais relevantes, o portal Chilis México, né? Que trouxe aí informações sobre o fan token do Bahia. Bacana, legal demais. A gente vê o Bahia, né? Por diversos motivos tendo uma repercussão internacional interessante, tá? Galera, vamos falar um pouco sobre o mercado da bola? Mercado da bola, Gabriel Poveda, segundo informações de Emerson Jr., na live do nosso querido Miranda, lá do Conexão Tricolaço, trouxe a notícia de que Gabriel Poveda interessa a diretoria do Bahia para a próxima temporada. É um atleta jovem, um atleta promissor, que quem sabe, né? Está aí dentro dos planos do Grupo City para a próxima temporada, um dos destaques do campeonato brasileiro da Série B. Nosso querido Davi, lá do portal Tricolor 88, destacou, né? Falando da notícia, dizendo o seguinte, artilheiro da Série B com 17 gols, o atacante Gabriel Poveda é o nome que agrada a diretoria. Porém, a situação está indefinida, já que ainda não há planejamento para a temporada de 2023. O atleta de 24 anos está emprestado ao Sampaio Correia pelo Alverca de Portugal, né? O que torna, de certa forma aí, né? O negócio talvez um pouco mais facilitado, o Bahia não teria tanta dificuldade para contratar o atleta. É um atleta promissor, um atleta de 24 anos de idade, não é o artilheiro da Série B à toa, né? Mas também não é mais nenhum menino, apesar de ainda ser jovem, né? Tem 24 anos aí. Vamos ver aqui mais números das outras temporadas de Poveda para a gente poder entender um pouco melhor sobre quem é o atleta. Informações aqui do portal O Gol, é um portal muito bacana que eu, pelo menos, gosto de acompanhar para ver ali, pelo menos, números mais frios do jogador, né? Ele, em 2021, jogou, inclusive, na equipe do Brasil de Pelotas, né? Fez 13 jogos em 2021, não marcou, mas em 2020, ele fez 32 jogos, marcou 5 gols. Não teve tanto destaque também no Juventude, no Alverca B, no Guarani, mas no Sapaio Correia, ele tem feito uma temporada acima da média. Pô, são 24 gols em 48 jogos, o que dá uma média de 0,5 gols por jogo, né? Meio gol por jogo. São números que chamam a atenção, né? Agora a gente tem que ver se é só uma fase ou se é um jogador que realmente pode ter um rendimento bom a longo prazo e pode contribuir aí para o esporte clube Bahia. Galera, o pessoal do Futebol Baiano soltou uma informação também importante sobre busca de diretor. O Bahia, segundo o Guilherme Benetani, né? Já tem feito o planejamento para a temporada 2023, mas, né? Sem parar para analisar a questão de diretoria executiva, técnico e outras coisas, mas certamente ele fala isso para poder, né? A situação não atrapalhar quem hoje trabalha dentro do clube, né? Mas a gente sabe que as movimentações dos bastidores já estão acontecendo. E o pessoal do Futebol Baiano, especificamente o jornalista Pedro Moraes, trouxe a notícia de que perto de adquirir o Bahia, Grupo City sonda diretor do Atlético Mineiro. Diretor executivo já passou por clubes como Internacional, Flamengo, Fluminense, Vasco e Grêmio. Aqui na matéria dizendo o seguinte, ó, não desejo de contar com a aquisição de 90% da SAF do Bahia, o Grupo City pleiteou a contratação de um diretor executivo para gerir o Departamento de Futebol após adquirir a administração da SAF. Representantes do conglomerado árabe já contaram, contataram o diretor executivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, de acordo com informações do portal torcedores.com. A princípio, o diálogo iniciou, né? Aconteceu na segunda-feira, na última segunda-feira, dia 2, por videoconferência. Por outro lado, o executivo deseja permanecer no clube mineiro, onde possui relacionamento estável com Renato Salvador, Ricardo Guimarães, Rafael Menir, Rumes Menir, que integram o grupo dos 4Rs, investidores do alto escalão do Galo, atualmente. Em agosto deste ano, ele ampliou um vínculo contratual com agremiação por mais 4 temporadas. Do mesmo modo, ele passou a ser um dos consultores da diretoria da construção da Arena MRV, onde tem atuado na composição da estrutura que vai ser utilizada pelos jogadores profissionais. Ainda segundo a publicação, o Grupo City demonstrou interesse em levar o Rodrigo Caetano para o Esquadrão de Aço, após auxiliar o clube mineiro a conquistar os títulos da Supercopa do Brasil, a Série A, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro, duas vezes. Está aí a informação. É um tipo de movimentação mais complicada, mais difícil de acontecer, mas o Grupo City já tem procurado os profissionais para poder trabalhar no Bahia. A gente trouxe de maneira exclusiva a informação sobre a busca por Alexandre Pássaro. Tem também a notícia de Bara lá sobre João Paulo Sampaio. Tem a notícia de Nicola sobre Rui Costa do São Paulo. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. A base de dados, toda a estrutura tecnológica vai ser proveniente do Grupo City, mas os profissionais devem ser brasileiros. Eles costumam respeitar isso e procurar trazer profissionais locais que conheçam sobre o que é aplicado por aqui. Então, enfim, é isso. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. Tomara que esse inferno da Série B acabe logo para que a gente possa planejar com tranquilidade a temporada 2023. Tá, galera? É isso. Fala aí o que você acha do nome de Poveda, do nome de Rodrigo Caetano e de outras situações que a gente mencionou aqui ao longo do vídeo. O espaço está aberto nos comentários. Valeu? Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral. Tamo junto. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mário Nordeste. E você?